A conversa agora com a Sandra Andriotti, que nos fala um pouco mais também do Dia Mundial da Conscientização do Autismo nesse dia 2 de abril, movimento em São Roque, também na Bandeirantes. Tudo bem, Sandra? Tudo bem. Bom dia. Então, é uma felicidade muito grande hoje, a gente está aqui comemorando esse dia, né? Dia 2, o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, decretado pela ONU. E hoje o autismo, ele atinge 2 milhões de brasileiros. Então, é muito importante a gente trabalhar essa conscientização, levando informação para a sociedade, porque só dessa forma é que a gente consegue diminuir o preconceito, né? Com informação. Então, hoje a gente pede, é um dia de conscientização, a gente pede para que as pessoas se informem, né? Um pouco mais sobre essa síndrome, que estudem, quem já conhece, que se aprofunde e que divulgue mais sobre ela. E quem não conhece, que procure, pode estar procurando o Grupo A Mais, né? Nós aqui do A Mais de São Roque estamos à disposição. Então, temos várias realizações nesse sentido de conscientização, com palestras nas escolas, capacitação de profissionais. E essa é a ideia, a gente levar cada vez mais essa informação para que o preconceito diminua, porque só entendendo o autismo é que a gente consegue ajudar essas crianças, os autistas, esses indivíduos autistas, efetivamente. Então, é muito importante o conhecimento para que a gente possa ajudar. E, acima de tudo, respeito, né? Duas coisas muito simples, a gente sempre fala, então, respeito e o amor, né? Com muito amor, então, a gente diz que com amor, o impossível se torna possível. Então, é isso mesmo, a gente aqui está, como eu, voluntária pela causa, hoje, deixa esse pedido, né? A sociedade, que realmente se informem, que dessa forma a gente consegue diminuir o preconceito e ajudar cada vez mais essas famílias. Hoje, né? O dia, até a gente fala, vou repetir uma fala da Anitta Brito, que é mãe de um autista, que hoje, o dia 2 de abril, é uma comemoração não para eles, na verdade, porque eles vivem isso todos os dias, né? Então, que fique aqui a nossa admiração a essas famílias que lutam a cada dia pelo desenvolvimento dos seus filhos e pela qualidade de vida para que eles possam ser felizes, né? Será que para quem está assistindo a nossa reportagem nesse momento, já que é importante a conscientização, como que a Sandra definiria o autismo, para que as pessoas entendam um pouco mais? O autismo, ele é uma síndrome que atinge três aspectos, né? É uma... as pessoas falam um modo diferente de ver o mundo, então, ele atinge na parte social, né? Na parte de interação, na parte de comunicação e a parte cognitiva. Então, o trabalho é feito com multidisciplinar, né? Com terapias multidisciplinares para que essa criança se desenvolva e consiga estar depois convivendo, né? O mais perto do normal possível em sociedade, eles são capazes, então, apenas nós precisamos de maneiras adequadas, né? E diferentes de ensiná-los, que aí eles com certeza vão aprender. Tá certo, Sandra. Para esse domingo, está programado aqui esse encontro de vocês na Bandeirantes e logo mais uma caminhada também, né? Isso. Agora, a partir de umas nove e meia, nós sairemos aqui da Bandeirantes, faremos essa caminhada até a Praça da Matriz, seguindo pela Rua Tiradentes, né? Avenida Tiradentes. E onde nós soltaremos os balões, né? E faremos ali a comemoração, então, desse dia. Ok. Obrigado a você pela interação, pela nossa importagem. Um abraço aí e um bom movimento hoje. Muito obrigada. Obrigada a vocês pela oportunidade. Ok?